E aí manos e minas domineirão, cheguei nessa porra, pra fazer mais um vídeo da hora do CDD, antes disso, deixa sua curtida no vídeo, se inscreva e compartilhe o vídeo. No dia 29 de março de 2015, o Cruzeiro foi visitar a URT lá em Patos de Minas, o Cruzeiro dominou as principais chances do jogo, porém nenhuma efetivamente boa, é a mesma coisa que você preparar tudo com a mina, deitar com ela na cama, e brochar. Já na segunda etapa mudamos da água pro vinho, e conseguimos chances reais na partida, tanto que conseguimos abrir o placar com relâmpago Marquinhos, toque do Marcos Vinícius, Leandro Damião fazendo pivô melhor que o Fred, pro Marquinhos pegar firme pra acertar um lindo chute na bochecha da rede. Minutos depois o Cruzeiro continuava atacando, até que conseguimos o segundo, enfiada de bola de Gabriel Pensador Xavier, pro Marquinhos, que deu a assistência pro Joel, o Cruel, ampliar e fechar o placar. 2 a 0, primeira vitória e última que eu lembro lá em Patos. Mais difícil que ganhar da URT, é ver um atleticano hétero, e eu acho que é só isso mesmo. Se curte o vídeo, deixa um like e se inscreva. Valeu, falou.